Eu estudo na Universidade Federal de Pissosa, eu faço medicina, estou no quarto ano e em 2014 eu resolvi parar um pouquinho o meu curso para ir para a Austrália, fazer o Ciência Sem Fronteiras na Universidade de Sydney. Eu estudei lá por um ano e meio, sendo que os primeiros seis meses foram de inglês e depois do próximo ano foi estudar na universidade mesmo. E como lá eu não pude fazer matérias específicas de medicina, de clínica, que eu estava cursando aqui na Universidade Federal de Pissosa, eu resolvi ir atrás de uma pesquisa em uma área de interesse minha. E aí eu achei uma pesquisa muito interessante na área de radiologia, que era especificamente na área de câncer de mama, e que eu achei super interessante, era com dois profissionais excelentes lá da Universidade de Sydney. E essa pesquisa era para tentar investigar as características dos radiologistas que poderiam interferir num diagnóstico correto da mamografia de câncer de mama. Porque atualmente o número de diagnósticos errados no câncer de mama, de diagnósticos que passam desapercebidos, é muito grande. Então a gente estava tentando buscar maneiras de melhorar esse diagnóstico e diminuir o estresse nas mulheres, diminuir o número de câncer que passam desapercebidos nesse exame. E como a gente teve resultados muito significativos, a gente escreveu dois artigos até agora. E um foi publicado numa conferência em forma de pôster em Adelaide, na Austrália, e o outro foi publicado numa conferência em San Diego, na Califórnia. Eu não pude estar presente no da Austrália porque eu estava voltando para o Brasil, mas agora no de San Diego eu fui apresentar esse trabalho, numa apresentação oral agora, no começo de março, e foi uma experiência excelente para mim. Eu acho que tanto é uma experiência pessoal quanto é uma experiência acadêmica. Eu acho que o CSF mesmo, o Ciência Sem Fronteiras, me deu uma oportunidade muito grande e que agregou muito em termos de autoconhecimento. Eu cresci muito em termos de confiança e graças a essa oportunidade mesmo, eu pude agregar muita coisa no meu currículo e também eu vou poder aplicar esse conhecimento todo do que eu tive na Austrália e nessa experiência toda que eu tive aqui no Brasil. Então, e fazendo o que eu mais gosto, né, que é na área de medicina, e eu gosto muito de ter contato com as pessoas, então foi uma experiência muito válida para mim.